e muito bem pessoal voltando aí agora para gravar esse vídeo né fiz o vídeo aqui de baixo do essa pedra do espinho né ou pedra do cruzeiro esse aí é o marcos ativa né do canal marcos ativa melhor falando é o marcos esse que passou aí à frente né gravando aí com celular ele também vai fazer o vídeo dele pessoal aqui do drone dele também o drone dele o meu são é o mesmo drone né é inédito aqui para mim esse passeio aqui nesse local aqui muito aprazível muito bom gostei demais a visão que é fantástica simplesmente fantástica aqui nessa pedra como vocês viram aí acontece aí rapel né tem a trilha né esqueci o resto aqui galera mas vocês viram aí né no vídeo então vamos lá vou pegar por aqui ó pessoal essa estrada aqui que vocês estão vendo ali embaixo e mais precisamente a da direita pessoal estrada da direita aqui ó e faz aquela curva ali atrás ela vai sair ali ó foi a estrada que nós seguimos para chegar a pedra do cruzeiro né até então eu pensava que ela era localizada no município né no território da no território do município de pilõezinhos porém galera não ela localiza-se no território do município de pilões vejam só que maravilha pessoal aí essa essa visão aí à frente ó olha essa essas matas verdes é verde é sensacional né então galera eu vou pedir a vocês aí se vocês gostarem do vídeo aí não se esqueçam também do like é ali embaixo tem plantações de bananeira que eu tô vendo né você deixa o like aí galera que era um que é muito importante né quanto mais like mais o youtube recomenda o vídeo para mais e mais pessoas um povoado ali embaixo com as casas é você pode comentar a vontade aí que eu vou estar respondendo certo todos os comentários compartilhem também se puderem esse vídeo nas redes sociais e sejam todos bem-vindos ao meu simples como eu sempre falo e humilde canal né como de fato é olha só galera essa visão aí esse vale ali embaixo ali pessoal localiza-se também o o balneário né poço escuro pessoal ali ali para baixo tem uma estrada ali né você vem da cidade de cuitegi aqui no município paraibano certo a cidade de cuitegi se perguntando ali na saída no trevo né que pega para a cidade de pilões pessoal você vai perguntando aí você quer de fora você vai encontrar muito fácil o balneário né que fica ali embaixo não tem aquelas casas pessoal né povoado ali embaixo é tem os sítios ali ó olha aquela estrada lá que vocês estão vendo bem né lá embaixo tipo uma cobrinha ali a estrada né antes de nós virmos para cá para essa para essa pedra do cruzeiro nós pegamos por ali pessoal chegamos até ali achando que dava para subir para essa pedra aqui que nada tivemos que voltar né e aí nós subimos em uma localidade conhecida conhecida não né que tem seu nome de sítio palmeira né no território de cuitegi e aí viemos subindo pessoal para tentar e conseguimos encontrar né olha só pessoal a altura dessa altura dessa pedra ali a nuvem né cobrindo o sol vocês percebem ali embaixo a esquerda tem sol e a direita tá na sombra olha a altura galera que eu estou você não tem noção da altitude que eu estou aqui pessoal de acordo com o drone aqui eu tô a 200 metros pessoal de altitude é de acordo com o drone né é muito alto galera muito alto mesmo essa pedra aí nós estamos ali naquele no cruzeiro né tem ali a tem uma uma santa né que vocês vão me desculpar eu não procurei saber qual que qual que faz qual é essa santa né que tá aqui nesse nesse cruzeiro né na capelinha ali se alguém souber aí puder comentar aí falar fica lá fique à vontade certo tá dando um giro aqui ó olá a sombra para cá pessoal e o sol lá na frente lá embaixo estão vendo só a nuvem vai andando vai cobrindo o sol né muito forte o vento pessoal aqui muito bonito aqui eu já vi vídeos aqui mesmo no youtube onde as pessoas acamparam né vieram de longe é para fazer acampamento muitos vídeos pessoal aqui acontece também é missa né acho que Roma alguma romaria procissão algo do tipo e é isso galera então essa é a pedra né a famosa pedra do cruzeiro né muitos falam pedra do espinho olha só olha ó ó então galera o pessoal costuma fazer rapel nessa pedra eu só não sei se o rapel é feito nessa parte aqui né ou em uma outra parte né pessoal que eu fiz um vídeo aqui que dá para você descer um pouco essa pedra você fica praticamente embaixo dela aqui acima e você vai para ali para tá vendo uma pedrinha menor ali em cima perto da capelinha branca tem uma descida ali do lado que eu vou postar o vídeo aí para vocês verem daqui a pouco vou dar o zoom tá vendo aqui aquele pedaço de pedra ali ó a esquerda você vai ali para debaixo dela não sei se o rapel é feito naquela pedra acredito eu que seja feito naquela pedra porque essa outra que é muito alta pessoal e íngreme é muito vertical ela né o vento tá soprando forte aqui aqui onde nós estamos tô eu aqui com meu cunhado marcos e com meu amigo marcos né do canal marcos ativo então tá vendo ali aquela brecha ali embaixo dessa pedra ó vocês estão vendo bem e tá até com rachão pessoal pois é você vai para ali para debaixo daquela parte ali do rachão agora imaginem vocês aí ó deus queira que não imagina se esse rachão pessoal se prende hein olha eu tô ali ó de azul meu meu cunhado de preto e marcos tá lá para trás pessoal a de mais a direita naquela mata ali filmando e como eu havia falando pessoal imagina se essa parte aí se desprende em essa parte essa parte acreditei eu que acabou rachando aí né agora imagine também vocês quantos milhões ou bilhões de anos tem essa pedra essa enorme rocha né pessoal olha só você vai exatamente aqui para baixo e o rapaz nos informou né e o que acontece e daqui a pouco vou mostrar o vídeo ali embaixo ali onde tem aquela rocha ali aquela abertura ali ó vou ver se eu consigo dar o zoom aqui puxar mais para cá o drone tá ventando muito pessoal então quando venta bastante né chega o alerta aqui no controle do drone falando que o vento tá muito forte e é impossível né de o drone voltar sozinho caso você perca o sinal dele então você vai manuseá-lo manualmente trazendo olha só a rocha aí tá uma rachadura incrível pessoal olha só imagina se isso desprende aí como eu havia falando lá embaixo é um perigo enorme né para as pessoas ó aproximar aqui um pouco ver se eu consigo é dar o zoom aqui para ver se tem alguma coisa ali dentro me parece que tem mato né alguma planta vocês estão vendo essa partezinha pessoal na pontinha de cima dessa rocha que tem um tá vendo ali em cima tem até um matinho ali uma plantinha pois é eu vi o cara tava ali tirando foto dali só que eu não tenho coragem não galera de chegar ali ali é muito perigoso e minhas pernas tremendo olha o zoom aí ó ó tem umas plantas lá né minhas pernas minhas pernas tremeram nas bases pessoal na base essa partezinha aqui onde tem um mato tá vendo aqui tipo uma rampinha aqui ó tá rachado ali ó vou puxar aqui para vocês verem pois é o cara tava ali pessoal naquela ponta ali tirando fotos eu consegui chegar ali não viu vou puxar aqui para vocês terem noção aí do tamanho dela pessoal daqui olha só que sensacional ó que maravilha da natureza né galera isso é deus galera isso é jesus que faz que fez isso lá atrás à direita tem outro outra montanha lá ó daqui a pouco pessoal eu volto com a segunda parte para filmar mais um pouco para vocês beleza volto já